Olá, cliente Magalu! Tudo beleza? Para tudo, hein? Antes de tudo, inscreva-se no canal, likezinho no vídeo e aperte o sininho para receber todas as notificações do canal, hein? Tem uma grande novidade para você. Começou o Festival da Informática Magalu. Pois é, toda a linha de informática com super ofertas para você, hein? Vou mostrar aqui para vocês o que nós temos aqui de notebooks. Tudo com um ótimo preço, hein? Aqui, notebook Acer por apenas R$ 3,299, hein? Esse aqui é um i3 de 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória SSD, hein? Esse está imperdível e ainda tem condições no cartão do ISA de 24 vezes, hein? Aqui, um Samsung, R$ 2,499, o modelinho da Samsung. Esse aqui é com o processador Celeron. Tem uma R$ 2,999. R$ 2,999. Esse aqui é um Core i3 da Samsung. 4 GB de memória RAM e 1 TB de memória interna. E tem mais em oferta para você aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem Asus. Lenovo. A$ 2,999 com processador Celeron. 4 GB de memória RAM e tem aqui uma oferta. Notebook positivo a R$ 1,499, hein? Essas condições são aqui na Magazine Luiza da Watonia Maia. Vem aproveitar. E aproveitando também que nós estamos com muitas ofertas de Dia dos Pais também. Tem o Festival da Informática e tem as ofertas do Dia dos Pais. Tem vídeo rolando aí no canal com as ofertas do Dia dos Pais. E são muitas ofertas. Também lembrando para você que a tecnologia 5G já chegou em Porto Alegre, hein? E você pode trazer o seu celular usado para fazer a troca. Ele entra como avaliação e o valor que ele for avaliado entra como desconto no seu aparelho novo, hein? Então, vem aproveitar e trocar o seu celular também. É imperdível. Se você não tem o cartão Luiza, traga seu documento de identidade ou CNH, que a gente faz análise do cartão na hora. Dando tudo certinho, você já sai com o cartão Luiza em mãos e também já pode fazer as suas compras aqui nas condições especiais da Magazine Luiza. Aqui na loja já sai com o seu produto em mãos e já pode desfrutar daquele produto que você tanto está esperando e aguardando para tê-lo. Então, vem aproveitar. Então, já temos aqui ofertas de televisões para o Dia dos Pais, tem oferta de celulares, tem oferta da linha de informática, que a gente está com o Festival de Informática, de móveis, máquinas de lavar, máquina lava e seca. Aqui ainda está frio, o tempo está úmido para secar suas roupas. E também a linha de áudio, tem a linha de áudio, se você quiser escutar uma bela de uma música, também tem oferta. Aqui tem oferta especial no Mini System da LG. 220 watts de potência, o som é muito bom. Esse aqui está em oferta por R$ 729,90 para você fazer a sua festa em casa, para escutar aquela música. Tem as TVs também, que estão com ótimas ofertas, refrigeradores. Então, vem aproveitar. Já vou mostrar aqui também, olha. Linha de celulares. Tem a linha de celulares da Motorola, da Samsung. Tem os celulares com o A33, que é 5G, da Samsung. O Motorola é de 20 Lite, que é também com a tecnologia 5G. E tem muitas ofertas. Olha aí como a loja está bonita. E é dia dos pais, hein? Então, vamos aproveitar para fazer um belo de um presente, tanto para o seu pai ou para você mesmo. Estamos aqui, olha. Estou aguardando vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Likezinho no vídeo. Aperte o sininho. E o principal é se inscrever aí. Vão se inscrevendo. E eu aguardo vocês aqui na Magazine Luiza da Ottonie Maier, número 2795. Aqui no bairro Cavalhada, Porto Alegre. E vocês já sabem, aqui na Magazine, você vem para ser feliz. E vocês já sabem, aqui no bairro Cavalhada, tio, 5G. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto